Bomba! E talvez a melhor notícia dos últimos tempos aqui no canal. Cês tão vendo que esse cara... Ó, lembra o que é esse cara aqui? Lembra, lembra? Você que viu ele na CPI da pandemia, ficou vermelho de rave, queria ver ele sair preso de lá e não viu? Que tal agora, hein? Silvinei Vazquez, o ex-braço direito de Bolsonaro na Polícia Rodoviária Federal. O cara que aceitou a ilustre missão de impedir os nordestinos de chegarem às urnas eletrônicas no dia da eleição. Lembra da nossa aflição com esse cara aí? Tá preso. É, o Xandão mandou prender. E ó, cê vai acompanhar comigo aqui que todas essas informações de possibilidade de interferência, relatórios, tudo isso aí a gente já conhecia. Ele já foi até na CPI da pandemia prestar depoimento. Mas se a prisão, meu amigo, veio agora, é porque a cobra fumou pra ele. E ó, junto com ele foram mais de outras 40 pessoas que vão ser ouvidas dentro da Polícia Rodoviária Federal, numa mega operação deflagrada hoje. Esse é o maior assunto da internet da manhã inteira, na área de todos os jornais, capa de revista, comentaristas políticos. Olha, é o suprassumo da nata da excelência do resultado da democracia. Cadê aquela comentarista do homem? Falou, o amor venceu aí, o amor venceu. Faz o L, minha filha. A prisão tá aí. E pra muitos que tão debochando na internet, inclusive falando que realmente os bolsonaristas estavam certos. Houve uma tentativa de fraude nas urnas eletrônicas, só que a fraude foi ó, essa aqui, do Bolsonaro, comprovada. Agora, negada, vai ver o sol da Terra Plana nascer quadrado por tentar dar o golpe nos brasileiros. O golpe das urnas, em primeiro lugar. Eu vou trazer pra vocês os detalhes da matéria, você já sabe, né? O like, cada vídeo precisa do like. E a sua inscrição, se você tá chegando agora por esse canal. Meu nome é Rony Teles, todo dia a gente faz o deboche. Porque a gente explica, descomplica, mas também, ó, dá aquela zombadinha. Se inscreve. Estamos chegando a um milhão de pessoas aqui nesse forno de batalha. E só falta você. E como você já vê aí na sua tela, O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vazquez, é preso em operação sobre as blitzes do segundo turno das eleições. O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal foi preso preventivamente na manhã dessa quarta-feira em uma operação, como eu disse a você, sobre a interferência. Essa é uma operação bem conhecida. Essa prisão aconteceu em Florianópolis. E o Silvinei deve ser transferido agora pra Brasília ainda nessa quarta-feira. Celulares, computadores e passaportes do ex-diretor-geral da PRF também foram apreendidos. Os mandatos foram autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Cara, esse xandão tem que ser protegido pra sempre. O dia que ele sair do STF vão tentar matar ele, não é possível. A matéria lembra que, ó, aqui no dia 30 de outubro, que foi o dia da eleição em segundo turno, a PRF realizou uma blitz que interferiu na movimentação dos eleitores, sobretudo no Nordeste, onde o Lula tinha vantagem sobre Jair Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto. Inclusive, a produção preparou aqueles vídeos, né, pra gente relembrar, pra você que muitas vezes não estava interessado por política naquela época. 50 miniaturas aqui, pode botar aqui em seu favor. Agora, hoje, não. Hoje, não tem sentido. Pela primeira vez na história. Um blitz que me deu na eleição. Nunca vi isso na minha vida. Um 39 anos. E a polícia dará o arrancou a adesivo do carro do senhor? Do meu carro arrancou. Arrancou? Do meu carro arrancou. E tomou a bandeira do outro? Tirou a bandeira. Mandou tirar a bandeira do Lula. Tá censurando mesmo. Isso é do dia das eleições, tá, gente? Isso aqui aconteceu no dia. E são muitos os vídeos. A gente, na época, publicou compilados e compilados de relatos. Mas aí, ó. Vai por cá, viu? O Marco vai de Garanhuns. Ó aí, gente. O que é que revolta a gente? Hoje é dia 30 de outubro de 2022, dia da eleição. Aqui em Garanhuns, Pernambuco. Esse ônibus mesmo aqui, com o pessoal aqui, ó. Que vai tudo votar. Tudo vão para o local de votação, ó. Todo mundo vai votar. A PRF acabou de parar esse ônibus aqui. E o pessoal tá impedido, pelo menos por enquanto, de seguir até o local de votação. Pra poder escolher o seu presidente, o meu presidente e o nosso presidente. Ó, ó esse cara aqui indo a pé aí, reclamando, ó. Aê, Bolsonaro, Urubu. Aqui é os eleitores do Lula, ó. Andando a pé. 25 quilômetros pra eu votar, que tu botou a federal aqui no povoado, pra eu proibir o povo votar pro Lula. Filha da puta. Corno, isso é vergonha. É um urubu, rapaz. Mas nós votamos é pro Lula. Tu vai sair daí, pé. Ah, esse aí é dos meus. Então, gente, muita conversa fiada foi disseminada, no sentido de falar assim, Ai, mas eles foram detidos por alguns instantes e depois foram liberados, conversa. Primeiro que as interrupções, elas duraram horas e causou engarrafamento, ônibus retornaram pra suas cidades. Tudo isso tem registro. Outra coisa. Todo mundo sabe, isso é uma prática brasileira. As pessoas andam com o carro com documento vencido. Principalmente depois de quatro anos de um governo de genocida que colocou o pobre pra ser mais pobre. O carro tá lá com o primeiro careca, tá com o documento vencido. E a pessoa fala, ó, eu tenho 20 quilômetros pra andar, eu vou devagarzinho aqui na beiradinha, chego lá, eu volto e resolvo o meu problema. Eu não tô dizendo que tenha que autorizar. A questão é que as pessoas fazem. E no dia das eleições, historicamente, se faz vista grossa pra isso. Não impede o cara. A lei diz, você não pode impedir o cara de chegar na urna. Mesmo que seja lá com as suas dificuldades. Então, muita gente ciente dessas brides. Lagoa falou, eu não vou. Eu quero que o Lula volte, mas eu não posso ficar sem o meu pangaré aqui do documento atrasado. Às vezes o carro é perfeito estado, mas que tá com o documento atrasado, o cara não pode comparecer às urnas e aí não vai cinco votos da família dele. Enfim, essa interferência, ela aconteceu. E o que que acontece? Principalmente, exclusivamente, na região Nordeste, onde o Lula tinha preferência de voto. Tá aqui, ó. Vou continuar com a matéria pra você. Na véspera, o diretor-geral da PRF havia declarado voto em Bolsonaro, inclusive. Varskis é réu por improbidade administrativa nesse episódio também. Quando ele era da Polícia Federal, declarou voto. Isso também é improbidade administrativa. No domingo de segundo turno, Alexandre de Moraes determinou a suspensão imediata daquelas blitz que aconteciam na época, sob pena de prisão pro próprio Varskis. A ordem, no tanto, foi desrespeitada pela PRF. A prisão tá vindo só agora, né? Um relatório mostra que a PRF fiscalizou 2.181 ônibus no Nordeste, onde o Lula era favorito, contra apenas 571 no Sudeste, entre 28 e 30 de outubro, às vésperas e no dia do segundo turno das eleições de 2022. E isso aqui é o que eles admitem. Sabe-se lá quantos mais fizeram sem registrar. E, como eu disse, pessoas que, ciente daquilo, tudo que tava passando na televisão, ficaram em casa. Talvez, incrivelmente, eles estivessem buscando, inclusive, esse resultado. Amedrontar as pessoas, você sabendo que a polícia tá lá fazendo essa blitz, você não sai de casa. E essa é a situação do Silvinei, tá? Mas, como eu disse, é uma operação que tem mais alvos. Dez mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos no Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Santa Catarina e no Rio Grande do Norte, contra diretores da PRF na gestão Silvinei. Não há mandados de prisão contra eles, no entanto. Simultaneamente, 47 membros da PRF. A prisão preventiva de Silvinei, segundo a Puro TV Globo, tem justamente o objetivo de garantir que esse processo aconteça sem percalços. Como a gente explicou pra você algumas vezes aqui no canal, a prisão preventiva, que é aquela que acontece antes do julgamento, ela só deve acontecer seguindo alguns critérios, como, por exemplo, evitar a chance de que a pessoa reencida no crime, promover a ordem financeira, evitar que a pessoa fuja pra outro país, evitar que a pessoa interfira nas investigações. Segundo o levantamento da Globo aí, a prisão preventiva tem o objetivo de impedir que ele interaja com essas 40 pessoas aí e, sei lá, interfira nos possíveis depoimentos e testemunhas, porque eles querem testemunho dessas pessoas da PRF, esses diretores também. É meio assim, vocês entregam ele e aí a coisa vai ser menos complicada pra vocês. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, deixa o seu like e vamos juntos acompanhar as prisões. pra você que é mais cético, ah, não vai ter prisão, a gente já tá pelo menos na décima prisão, né? Muita gente tá na cadeia e você acompanhou tudo isso aqui no nosso canal. Vai chegar lá, vai chegar em quem você tá pensando. Só continua acompanhando aqui. Um abraço.